A campeã do Big Brother Brasil 23 admitiu um fato preocupante sobre si, ela contou que quando está ansiosa costuma arrancar os pelos do próprio corpo, uma forma de lidar com o estresse e também mexe até com o seu cabelo, causando até ferida. Apesar de Amanda não ter falado se recebeu o diagnóstico, a mania de arrancar os pelos do próprio corpo na verdade é um transtorno comportamental conhecido como tricotilomania. Esse distúrbio desencadeia uma vontade quase incontrolável de arrancar os pelos do corpo e afeta cerca de um quarto da população de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então ela precisa de um psicológico e também tratar isso o quanto antes. Vocês sabiam disso? Se não sabiam deixe no comentário. Obrigado.